A mulher passa a pé pela rua e está com uma mochila nas costas. O ladrão está em uma moto e já vinha observando ela de longe. Alguns carros passam, ele freia e depois vai em direção à vítima. Mais à frente, na calçada, ele fecha a mulher e leva a mochila. A vítima é Cristielle, que estava voltando de um curso quando foi surpreendida pelo bandido. Era um homem alto, branco, bem magrinho. Ele estava com camiseta meia cinza, bermuda branca, moto vermelha. Não era muito, era uma moto mais nova assim, sabe? E levou tudo que eu tinha do curso. Cabine, lixa, estava tudo novo, vendendo a caixa, ia usar duas vezes só. E certamente vai jogar fora, porque para ele vender não vai ter valor nenhum. Ele não vai usar aquilo. E acabou, né? Mas é para você tem muito valor? Para mim tinha muito valor. Eu trabalhei tudo para poder comprar aquilo ali, para poder pagar o curso e agora fica tudo perdido. Parecia um cara descer do nada, roubar minhas coisas, levar embora e pronto, acabou. O roubo foi no dia 13 de agosto e Cristielle não sabe dizer se o ladrão realmente estava armado. A Cristielle estava estagiando em uma escola infantil e depois da pandemia essa escola fechou e ela ficou desempregada. Fazer o curso de alongamento de unhas foi o começo da concretização de um sonho para garantir o sustento dela e dos filhos. E dentro da mochila tinha todos os materiais para fazer esse curso, como os esmaltes, a lixa elétrica, a apostila e todos os produtos necessários para fazer o alongamento. Produtos esses que têm um valor muito grande para ela e já para o ladrão, com certeza, não era o que ele esperava encontrar quando abrisse aquela mochila. Muito triste você não poder nem sair na rua, porque se você sair na rua com a mochila, a pessoa nem sabe o que tem lá dentro e já quer levar. É revoltante. O prejuízo foi de cerca de 700 reais. Com a reportagem, ela tem esperança de encontrar o material roubado. Se ele ver essa reportagem e Deus tocar no coração dele, dele devolver, deixar em algum lugar e me avisar, ou se ele tiver jogado fora e alguém encontrar a mochila, que para ele não ia ter valor nenhum.